É pra tomar cachaça dobrado na transima de Baimba 2, povoado gado bravo E é desse jeito meu filho, viver é diferente de tá vivo Vai caranguejo Ei, casou Depois de tanto tempo eu com ele e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher Mas nada é tão difícil, nada é tão ruim Você é minha vida, ela é o meu mundo Você é o que eu preciso, ela é o meu tudo Sou feliz desse jeito, não é só um Não me peça pra parar Porque eu vou ficar bem Casada com ela e namorando com você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casada com ela e namorando com você Eu tomo ela e você Toma! Eita, boa! Pra tomar cachaça dobrado, meu patrão Depois de tanto tempo eu com ela e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher E nada é tão difícil, nada é tão ruim Você é minha vida, ela é o meu mundo Você é o que eu preciso, ela é o meu tudo Sou feliz desse jeito, não é só um Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casada com ela e namorando com você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casada com ela e namorando com você Eu amo ela e você Vem me acostumei Vem trabalhando Faz a volta no protetor Olha o bolho Toma! Vamos lá e você Toma! Toma!